Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um capítulo pessoal no capítulo 3 aqui nós vamos acender todas essas luzes aqui ó tá vendo esse ciclo com vários outros luzinhas é eles que nós vamos acender e para isto vamos aqui galera deixa eu só ver vamos entrar aqui aqui a gente vai ter que fazer o seguinte galera a gente tem que pegar vamos olhar esse desenho aqui ainda não é que não galera pera aí só um momento vamos aqui primeiro pessoal vamos encaixar essa isso mesmo vamos encaixar aqui certo girou vamos ter que fazer o seguinte deixa eu ver se é isso é quase isso aí galera temos que deixar essas duas luzes acesas vamos pegar a adaga novamente e vamos pegar e esta parte beleza e vamos voltar aqui deixa eu ver se estou no lugar certo galera é isso mesmo aqui a gente já foi vamos dar uma olhada aqui que também pegamos o disco ok vamos entrar aqui e e e e e e e e vamos colocar esse aqui galera daqui a pouco a gente vai mexer e vamos pegar essa folha aqui que ela vai dar a dica de como abrir ali vamos aproveitar e já apertar esse interruptor e ao lado aqui galera e vamos pegar mais duas moedas e certo e agora sim a gente tem uma foto aqui vou aproveitar e também pegar por enquanto aqui de objetos para pegar só isso vamos e vamos aqui pessoal aqui a dica essa aqui ó e e e eu confesso que eu não entendi muito que o a dica que eu fui mexendo mexendo até conseguir resolver então a dica essa aqui galera ó e a gente vai pegar esse aqui colocar você aqui e e e e e e aí galera é para deixar assim tá vendo ó e esse é o desenho que é para deixar tá memorizem aí eu não entendi a dica muito bem mas mexendo eu resolvi vamos pegar essa esse cano certo e vamos selecionar esse o cano que a gente acabou de pegar e arrastar esse item até ele e agora vamos voltar e e vamos colocar do outro lado e e certo vamos abaixar agora as olabancas e e vamos entrar dentro da porta e aqui essas luzinhas vão ficar aqui e bebelhotando a gente dando volta e nada demais galera vamos apertar esse esse tá vendo esse cachorro aqui esse bote sei lá é muito importante vamos apertar nele e ele vai abrir os olhos aqui ligar os olhos sei lá deixa eu ver se tem aqui tem uma dessa caixa que a gente pode pegar mais duas moedas deixa eu ver se tem mais algo aqui e ah não lembro não aqui temos uma essa parte do desenho ah vamos entrar nesta porta aqui galera vamos abrir ele vai recuar aí a gente entra nela e aqui aqui vamos fazer o seguinte vamos até aqui pegar duas moedas recuar e aqui tem mais um cachorro galera deixa eu só ver onde que ele tá ah não aqui não aqui nessa sala eu não encontrei aqui vamos aqui vamos abrir a porta ele vai recuar e vamos entrar nela aqui sim galera tem um cachorro aqui em cima um bode sei lá vamos acender os olhos dele recuar vamos ler este livro essas dicas é importantíssima daqui a pouco a gente vai ter que recorrer a elas ah deixa eu ver se encontro mais alguma coisa ah aqui tem esse baú com uma senha a gente daqui a pouco vai pegar essa senha mas nesse capítulo a gente não vai abrir não ah vamos entrar aqui aqui a gente precisa pegar seis dessas esmeraldas verdes uma aqui tem uma aqui no lustre vamos recuar tem uma debaixo da mesa recuar tem outra atrás aqui do baú do barril recuar tem outra ah tem aqui acho que é moeda ah não é esmeralda ok vamos pegar essa fotografia temos quatro de oito vamos aqui no lixo ok vamos ver que tá escrito aqui se quiserem ler aí pessoal fiquem à vontade ok ok vamos pegar mais uma esmeralda aqui ao lado ah creio eu que aqui é tudo tem mais nada ah tem duas moedas aqui verdade é isso aí é isso aí vamos pôr essas esmeraldas aqui agora pessoal não tem uma ordem certa não vocês podem pôr do jeito que vocês acharem melhor certo o que a gente vai fazer vamos pegar vamos recuar e vamos sair e vamos sair e vamos dar meia volta e sair por esta porta vamos 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 virar a tela até aqui pessoal e sair por aqui ah não acabamos de sair beleza detalhes vamos e aqui vamos sair por aqui agora vamos nessa porta aqui ó a gente entrou nessa certo da esquerda vamos entrar agora na da direita ele vai abrir e a gente vai entrar e aqui a gente vai fazer o seguinte pessoal vamos o segredo tá aqui galera ó ó a gente vai deixar esse símbolo aqui ó beleza 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 agora a gente vai encaixar esta peça aqui e vamos ajeitar a adaga assim e vamos encaixá-la vamos girar e vai abrir um um compartimento secreto aqui ó a torre e vamos entrar e vamos nessa porta verde de começo vamos abrir ele vai recuar nós vai entrar novamente e aqui a gente vai fazer o seguinte galera vamos pegar esse escudo certo pegamos o escudo vamos recuar vamos nessa mesa aqui pegar mais duas moedas temos 17 de 30 vamos na mesa ao fundo esse aqui vai ser importante também mais para frente recuar e até aqui ó vamos acender esses olhos deles e até aqui ó vamos acender esses olhos deles dele né beleza por enquanto aqui é só não tem muito o que fazer e agora vamos apenas vamos ver se a gente encaixar ali vamos ver se a gente encaixa ali e 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 aqui eu sempre confundo a ordem mas acho que é isso aqui mesmo é isso mesmo e aí eu sou perfeccionista vou encaixar certinho e aí vamos recuar e deixa eu ver se a gente tem uma moeda aqui acho que não 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 deve ter moeda aqui não certo vamos sair pela porta verde e ao invés de descer vamos subir e a gente tem umas moedas aqui no chão para pegar esses olhos aqui de novo aqui em cima essa parte aqui a gente não consegue mexer com ela interagir com ela ainda então vamos descer e descer novamente certo vamos sair e pela porta aqui ao fundo é certo galera aqui ao invés de a gente seguir a vamos pegar esta fotografia voltar vamos aqui pegar isso aqui que é importante a senha tá aqui beleza e esse desenho também vai ser importante mais pra frente e por enquanto aqui é só vão subir as escadas aqui a gente vai interagir agora com esse mais opa aí vamos recuar e aqui também vai tá facinho galera só e isso aí galera objetivo completo conseguiu acender as luzes as quatro luzes e no próximo capítulo a gente segue em diante galera já aqui já vamos colocar o escudo aqui nesse guarda aí mas isso só no próximo capítulo beleza fica com deus um grande abraço fui e aí e aí Obrigado.